Durante esta semana que passou, nós tivemos aí o começo da estagflação, ou seja, inflação mais estagnação econômica, um fenômeno que muitas vezes as pessoas não entendem e no caso do governo não querem entender, mas que eu expliquei num vídeo anterior. Muitos canais ficam no auê, na treta, ou então fingindo que são filósofos. A esquerda reflexiva faz diferente. Nós vamos no cerne dos problemas, com um arsenal acadêmico e com uma tentativa de conversar com todo mundo, independente da formação. Entender a estagflação da maneira que a gente colocou no vídeo é um passo, você pode estudar mais. Até porque é neste quadro, é neste quadro de estagflação, na base, nesse cenário, que também ocorreram duas coisas no âmbito da política, que vale a pena nós conversarmos aqui sobre eles. Um é sobre Lula e outro sobre Bolsonaro. Quer saber o que é? Vamos conversar. Mas eu peço para você, primeiro, o like no vídeo, porque para o YouTube empurrar o vídeo, é preciso do seu like. E é preciso também que você se inscreva no canal. Vamos lá? Ok. Então vamos. Vamos trabalhar. O que Bolsonaro fez a semana passada? Completamente isolado, sem já ninguém para conversar. O gado, ele mesmo traiu e uma parte dele debandou. O centrão não tem o que conversar, o centrão só pede e exige. Os filhos estão órfãos de Olavo de Carvalho e tentam se articular com o Bannon. Enquanto isso, Pondê os articula para a classe média que sobrou. Mas Pondê está derrotado na classe média, não consegue ajudar muito, nem mais os meninos sexuais dele. os do MBL. Outros da direita também não querem mais saber de Bolsonaro. Está dando azar. Sobra para Bolsonaro o seu velho e fiel companheiro. Quem? Hélio Negão? Não. Sobra apenas o celular. Apenas o celular. E ele passou a semana inteira tweetando. Só bobagens que o tornam mais isolado ainda. Homenagens ao ditador Pinochet, anticomunismo babaca, fake news adoidado sobre vacina. Só isso. Xingamentos em relação a adversários. Bolsonaro não entende que o movimento que o elegeu de 2018 acabou. Passou. O movimento que o elegeu em 2018 chegou ao Capitólio e lá se esvaiu. Não há mais chances. Mas Bolsonaro não entende. Mesmo que ele entendesse, ele não tem mais o que fazer. O bolsonarismo vai continuar. Há seis milhões de fascistas no Brasil registrados em pesquisa pela Folha. Dois uruguaios. Portanto. Mas não é Bolsonaro mais o articulador do bolsonarismo. Mas ele não sabe disso. O que ele sabe é que ele precisa fazer alguma coisa para não ir preso. Mas Luciano Hang, seu braço direito, vai preso. E talvez vá preso no lugar dele. Bolsonaro está perdido. Ou ele cai por impeachment, ou ele sai por eleições. Nos dois casos, ele vai enfrentar tantos problemas e tantos processos que é difícil não voltar a fazer aquela observação que eu fiz há dois anos atrás. Que Bolsonaro vai terminar numa desgraça. E ainda aposto, a desgraça é a desgraça do Collor. Primeiro, problemas com a família. Segundo, problemas com a inflação. É isso. Nada além disso. A ex-mulher vai continuar causando problema. E a inflação vai nos empurrar para os movimentos de rua. E nós vamos aqui apoiar novamente. bem. Mas eu disse que eu ia falar também de Lula. Enquanto o Bolsonaro se isola, e não é mais ninguém, nem mais o presidente ele é. Porque, obviamente, Lira e o Centrão é que estão governando. Lula vai até Eucídio, um velho cacique político, e diz. Eu quero um jantar com lideranças do Norte e Nordeste. Pedido feito, pedido obedecido. Como se Lula fosse, de fato, o presidente. Então, o jantar está marcado. E todos aceitaram. Renan Calheiros vai sentar à esquerda de Lula. Sarney vai sentar à direita de Lula. Jarder Barbalho vai sentar na frente. E até Edson Lobão, inimigo de Sarney, vai sentar também na frente. Pensam que é só isso? Não. Uma série de outras lideranças amarradas a esses caciques vão estar presentes. O cardápio, Lula vai fazer personalizado. Cada prato representando uma região. E a partir de um cozinheiro especial que vai perguntar se Sarney gosta de pombo assado ou de gente humana assada. E assim por diante, o petista vai fornecer tudo aquilo que ele já fornecia no primeiro governo. E garantir às lideranças do Nordeste e do Norte que ele é o único homem que deu atenção para o Norte e Nordeste depois de Vargas. E ele vai também garantir a esses homens que todas as benesses do primeiro governo e as articulações políticas, a velha política, vai ressurgir. Ele também vai garantir a esses homens que a parte do Sul vai ser costurada e que a bolsa não vai ser mexida. E que se não for Meirelles, o presidente do Banco Central, vai ser um neoliberal tão poderoso quanto Meirelles. Quando Lula vier jantar no Sul e mais no Sudeste do que no Sul e depois no Sul, Lula vai fazer a mesma coisa. Até porque aqui no Sudeste, Fernando Henrique já mostrou que vai apoiá-lo. A terceira via se esvai. Se é o leite, vai sair leitinho dele. Mas voto, não. O problema todo é que você poderia perguntar para mim. Mas professor, o que o Lula poderia fazer senão isso? Não, o Lula realmente não poderia fazer mais nada. O que ele poderia ter feito, ele deveria ter feito lá atrás. Ele deveria ter mantido a democracia interna do PT, de modo que o PT construísse possibilidades de outros candidatos. E não o pau-mandado Dilma. E não o pau-mandado Haddad. Aliás, Dilma e Haddad poderiam ser candidatos se viessem pelas vias originais do partido. E não pela manga ou pelo bolso do colete, como se costuma dizer. Mas o PT não tem mais democracia interna. E o PT não tem mais petismo. O PT só tem lulismo. Os deputados, os mais aguerridos, os mais independentes, quando vem o Lula, começam a tremer e a ter um frenesi sexual que faz com que a gente se espante. Eles se dobram. Eles se dobram. Todos. Até os mais aguerridos. Se não bastasse isso, o PT enfiou dentro do PSOL um traidor, uma tábata de calças. Boulos. Boulos não tem diferença nenhuma de tábata. É um moleque mimado. Filho de médicos, rico, o pai sustenta, não trabalha. E faz movimentos sociais, que são os movimentos dele mesmo. Como tábata, não trabalha, nunca fez nada, mas consegue, consegue processar até nós, que fomos eleitores dela. Por quê? Porque tábata, como Boulos, são traidores. São pessoas que estão infiltradas. Boulos proibiu o PSOL de ter candidato. Com isso, ele abafa todos os grandes deputados do PSOL. Lula proibiu que lideranças surgissem e, com isso, sobrou só para ele ser o dono do PT. Ele tem voto. Ele tem carisma. Ele tem uma parte da população que era dele e que agora volta pra ele. De modo que ele não precisa mais fazer campanha de palanque. Ele vai deixar a campanha de palanque, a campanha com a população, para o final. Agora, ele tá se precavendo com aquilo que pra ele agora importa. Que é trazer de volta as velhas raposas para ser a base dele no governo e pra ser a base eleitoral dele na campanha. Ele tá se precavendo. No lugar dele, eu não poderia fazer absolutamente nada diferente, uma vez que o lugar dele foi ele que construiu. Ele é que optou por deixar de ser um candidato em favor da democracia participativa para ser um candidato do populismo. Ele, o populista. Lula teve chance de escolher. E escolheu errado. E nós vamos agora conviver com este Lula errado. Até porque todos os nossos pecados ainda não foram pagos. Tudo isso que ocorreu com Bolsonaro é só pra que a gente fique, digamos assim, no preâmbulo do inferno. Porque o inferno verdadeiro vai vir. E nós temos que estar preparados. O inferno verdadeiro vai vir na hora que nós começarmos a campanha política de fato. Porque ali, de um lado, o Bolsonaro vai continuar com essa mesma porcaria. Fake news, anticomunismo, babaquice sexual e... Aquela cara dele de inergúmino. Do lado de cá, Lula. Com tudo isso que eu acabei de falar. Só que sem discurso. Sem politização. Sem conversa. E se descuidar, sem debate. Vai ser uma campanha despolitizadora e violenta. Violenta retoricamente. Os candidatos da terceira via não vão fazer melhor. São todos, da terceira via, uns babacas. A nossa burguesia tem dedo podre. Ela apontou pra Bolsonaro. Continua com o dedo podre porque não quer apontar pra Lula. Mas vai apontar. Agora, Lula se tornou o dedo podre dele mesmo. Ele se aponta. Nós não temos aqui que escolher candidato. Nós temos aqui que pensar sobre o que estão fazendo os candidatos pra nós montarmos a nossa estratégia de democracia participativa. Qual? Como fazer com que os candidatos corram atrás de nós e não nós atrás deles? À medida que a gente vai declarando o voto, mais eles vão desaparecendo e fazendo articulação por cima. Sem nos considerar. E eu vejo vários e várias pessoas aqui, mesmo da esquerda reflexiva, declarando o voto. Falando de candidato, elogiando o candidato. Não é isso. Não é esse o caminho. Esse caminho faz com que os candidatos, na política, esqueçam de nós porque nós ficamos já garantidos pra eles. E eles começam a articular só as elites. O nosso caminho é o inverso. Só que, para o nosso caminho ser o inverso, nós temos que ter cacife. E como nós não temos dinheiro pra ter cacife, nós temos que ter inteligência. E só estudando é que nós vamos conseguir entender o Brasil. É por isso que esse canal insiste, pra você estudar. E é por isso que esse canal vai pôr a República Brasileira e sua segunda edição totalmente modificada na praça. A República Brasileira de Deodoro Bolsonaro. Pra você entender o Brasil. Impresso e em e-book. Totalmente modificada. E vai chegar rapidamente na Amazon. Se preparem. Se preparem. Daqui a pouco a gente volta. E eu insisto. Dê o like no vídeo. Porque só assim ele sobe. E só assim você divulga o canal. Daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau. Tchau.